E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique, estou aqui galera com o jogo Boombard Party. Bom galera, infelizmente eu vim falar aqui desse problema e acredito que todos vocês estejam tendo também. E se vocês não estiverem tendo esse problema, eu peço por gentileza para vocês colocarem aqui nos comentários, tá bom? Porque várias pessoas que eu falei estão tendo o mesmo problema. É esse daqui, a notificação. Filingue to find match, please try again. Bom, esta notificação aqui galera, é porque não estamos, na verdade, conseguindo entrar aqui no modo PVP do jogo, tá? Eu não sei o que está acontecendo com o aplicativo, tá? Mas, eu não sei mais ou menos o horário que esse problema começou, tá bom? Mas, eu sei que por volta das, acho que 7, 8 horas da tarde, da noite de ontem, tá? Dia, hoje é dia 26, né? Então, em torno das 7, 8 horas da noite do dia 25, tá? Até hoje, dia 26, exatamente, deixa eu ver que hora que é agora. As 3 para as 16, as 3 para as 4 horas da tarde. Não estou conseguindo aqui entrar no modo PVP e as pessoas que estão no grupo do Telegram, lá do Boombard Party, também, estão tendo o mesmo problema, tá? Então, infelizmente, eu não sei galera, se eles estão mexendo em alguma coisa no aplicativo, não sei. Eu sei que não estamos conseguindo entrar no modo PVP, tá? Deixa eu entrar aqui no ranking. Ó, bom, o cara que está em primeiro lugar no ranking aqui, parece que ele também não está conseguindo jogar, tá galera? Porque não mudou nada na pontuação dele, tá? Tem, acho que uns 5, 10 minutos. Não, acho que de 10 a 15, vai, minutos que eu dei uma verificada aqui. E ele estava com essa mesma pontuação, tá? Era para mim estar em uma pontuação maior, tá? Eu estou no ranking 24, com 64 pontos, tá? Mas só que o que acontece? Era para mim estar com um ponto bem maior, porque eu ganhei algumas partidas e não somou aqui na pontuação, tá? Mostrava lá que eu ganhei 8 pontos, mas quando eu ia verificar aqui, não estava somando, tá? Então, era para mim estar com mais de 64 pontos e era para mim estar no ranking maior, tá? E, infelizmente, já ontem, né? Eu joguei bastante ontem, tá? Durante o dia. Mas boa parte das pontuações que eu consegui com o jogo não foi somado aqui, tá? Então, infelizmente, né? A gente aguardou por muito tempo aqui eles lançarem essa atualização para a gente estar jogando PVP E concorrendo aí, né? Esses até 2.500 reais, no caso, eu acho. O primeiro lugar aí vai pegar em torno, acho que, de 2.500 reais, né? E a gente tudo doido, né? Para poder jogar, né? Os administradores aqui do jogo não mandavam nenhum anúncio, ficou sem mandar nada durante, acho que, um mês e meio, dois meses, né? E aí, quando eles mandaram, falaram que o jogo ia estar, o PVP ia estar liberado no dia 23, tá? E aí, passou o dia 23 todinho em manutenção do jogo Só foi realmente liberar para a gente estar jogando no dia 24, tá? E aí, no dia 24, a gente começou a jogar com vários lags, vários bugs E também com esse problema também que muita gente não estava somando a pontuação lá que fazia quando ganhava no modo PVP, tá? E, por fim, né? Quando chegou na tarde aí do dia 25, né? O jogo, ninguém conseguiu mais acessar aqui o PVP, né? Eu não sei o que eles vão resolver em relação a isso, tá? Mas, infelizmente, está acontecendo esse problema E seria muito legal, né? Se eles solucionassem e a gente pudesse aí concorrer, né? O prêmio O problema é que quem está em primeiro vai continuar em primeiro Eu acho que não vai mudar nada em questão disso, né? A gente vai ter que se virar aí para conseguir uma boa posição no ranking Mas as três primeiras posições ali já esquece, né? Quem estiver aí no ranking 24, que nem eu, para conseguir aquela posição ali A gente teria que dar muita sorte, né? Os primeiros lugares aqui, eles teriam que ficar sem jogar um tempo até a gente chegar lá Mas, beleza Vamos ver o que vai acontecer, tá, galera? Então, se você também estava tendo esse problema e estava com dúvida Ah, será que é meu celular? Ah, será que é meu computador? Né? Essas suposições que você poderia ter Agora você vai estar tirando sua dúvida, né? Você vai saber que isso não tem a ver com seu celular Com seu computador ou com sua rede de internet Isso, na verdade, está acontecendo com muitas pessoas E talvez com todas, né? Eu acho que com todas porque É que nem eu falei, não mudou aqui o ranking, né? Dos primeiros lugares, né? Eles continuam com a mesma pontuação, né? Então, provavelmente, é com todo mundo que está acontecendo isso E aí, o que a gente tem a fazer é aguardar aí uma solução, né? Dos desenvolvedores aqui do jogo, beleza? Bom, qualquer dúvida aí Qualquer coisa que vocês quiserem também Colocar alguma posição referente ao jogo Alguma coisa que vocês quiserem falar Deixa aqui nos comentários, tá? Beleza? Agradeço para quem assistiu, galera E não esqueça, por favor De deixar o seu like E se inscrever no canal O seu apoio É extremamente importante, tá? O canal é aqui É a essência X E a essência do canal São vocês, né? Sem vocês Esse canal não é absolutamente nada E não chega em lugar nenhum Beleza? Bom, vou ficando por aqui Uma ótima tarde Um ótimo dia Uma ótima noite Para todos vocês Até a próxima Valeu! Fui! Fui! Fui!